Apenas covardes fogem do seu destino Não há salvação Faço o que é preciso Apenas covardes fogem do seu destino A dor é o meu presente a você O meu trabalho ainda não acabou A minha hora está chegando Me dê um alvo Eu sigo o sonitário O sangue derramado tem o seu preço Sua vida vale apenas uma flecha Sem perdão Eles irão se arrepender Não há como voltar atrás Encare o esquecimento Minhas flechas sempre encontram o seu alvo Entregue-os à morte certa Tolos são os que cruzam o meu caminho Apenas covardes fogem do seu destino Apenas covardes fogem do seu destino Quer se divertir de verdade? Chegue mais perto Quando dançar com a morte Conduza Conduza Tenha cuidado com um homem que não tem nada a perder Meu propósito é claro Apenas covardes fogem do seu destino Apenas covardes fogem do seu destino Apenas covardes fogem do seu destino Apenas covardes bloçom do seu destino